LA FURIA! Música 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 E aí Riacho de Santana! Bora! Música 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 Deixar seu corpo inteiro Passar lá Embaixo do chuveiro Você joga pra cima, vambora, vambora Experimenta Que mesmo que nada, que mesmo que nada Quebra, quebra, quebra Eu quero ver se você vem Experimenta, você lembra Espera o meu salão É uma rodagem que arrebenta Ei, muchacha, muchacha Sweating it up Sweating it up É uma rodagem que arrebenta 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 O meu povo desce a madeira Desce a madeira A Cássio C.D.S. E a torcida do Flamengo Desce a madeira E a jude, leva o trio, motor Desce a madeira Desce a madeira Eu vou contar no três Todo mundo vai pular no três Eu disse um, dois Tira o pé do chão, galera No pé eu carrego uma grande bandeira Mas o nesse povo eu desce a madeira Desce a madeira Quebra, 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 quebra A lá fúria passando não é brincadeira Desce a madeira Desce a madeira O que vai a fuga O que vai a fuga Eu vou contar na bandeira Quando você O que vai a fuga 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 O que vai criticando sem nada fazer Desce, desce, desce Sempre faz a massa trivir Desce, desce, desce Fica criticando sem nada fazer Subiu No pé do caramba uma grande bandeira Mas o nesse povo eu desce a madeira Desce a madeira Desce a madeira Quebra, 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 quebra O que não tá passando não é brincadeira Desce a madeira Desce a madeira Desce a madeira A lá fuga passando não é Desce, 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 desce Quebra, 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 quebra Bora Desce, 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 desce Quebra, 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 quebra Só preciso de um dinheiro Pra comprar o My O leite das crianças O resto é só ofensa O resto é só ofensa Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças O seu canal de entrega Acácio Cedes Lavei meu rosto nas agas agaralada pia Já tá pronto pra matar mais um leão por dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Dei um beijo nas crianças e coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão Canta aí! Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças e o mod da mulher O resto é só o pé, só o pé, só o pé O resto é só o swing pra gostoso, bora! Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças e o mod da mulher O resto é só o pé, só o pé, só o pé O resto é só o pé, só o pé, só o pé É o grilo, é pra bater no paradeão Lavei meu rosto nas agas agaralada pia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Dei um beijo das crianças, dois em qual mulher Tudo isso é de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é boa Joga a mão pra se missar no chão Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças e o bode da mulher O resto é só o pé, só o pé, só o pé O resto é só o pé, só o pé, só o pé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças e o bode da mulher O resto é só o pé, só o pé, só o pé Deixa eu ver a galera cantando, joga baixinho aí Quero ouvir Só preciso de um dinheiro O leite das crianças e o bode da mulher O resto é só o pé, só o pé Deixa bem baixinho Quem tem fé no seu Jesus Cristo, bota a mão pra cima Quem é feliz com a vida que tem, bota a mão pra cima Com a saúde que tem, com a prosperidade Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima, canta aí Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças e o bode da mulher O leite das crianças e o bode da mulher O resto é só o pé, só o pé, só o pé É o grilo, é pra bater no paredão Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças e o bode da mulher Canta Eu só preciso de 20 conto pra comprar o mer O leite das crianças e o bode da mulher O resto é só o pé, só o pé Só o pé, só o pé E quem gostou faz barulho Eita E a Chim Santana é diferente A Cássio CTS Aí Em cima da Start Com botão sem placa XRE De alucinada Em cima da Start Com botão sem placa XRE Tu fica alucinada XRE Pode sacanhar na chapa, pode sacanhar na chapa Na chapa, na chapa Na chapa, na chapa Sacanhar na chapa, pode sacanhar na chapa Na chapa, na chapa Me dá suíco, ó Em cima da start, botão sem placa, XRE, tu fica alucinada Em cima da start, botão sem placa, XRE, tu fica alucinada É, agora vai, é, agora vai Pode sacanhar na chapa, pode Pode sacanhar na chapa, pode Pode sacanhar na chapa, pode sacanhar na chapa Pode sacanhar na chapa, pode sacanhar na chapa Pode sacanhar na chapa, pode sacanhar na chapa Na chapa, na chapa Toda mulher gosta de putaria, se ela não gosta, ela imagina Eu corro baixa lá por cima, sem parar Toda novinha gosta Vai começar a putaria, vai, 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 vai Pode, 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 pode Sem parar É do paredão que o povo gosta Sem parar É, agora vai, é, agora vai Pode, 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 pode Sem parar Sem parar Na cabecinha Na cabecinha Na cabecinha Na cabecinha Na cabecinha Na cab... Uhhh Pessoal de casa, mal noite Essa é para todas as novinhas Essa é pra escorô e pra novinha Essa é pra escorô e pra novinha Você tá na cabecinha, na cabecinha, na cabecinha Na cabecinha É, tá de escrava, tá de escrava Na cabecinha, na cabecinha, na cabecinha, na cabecinha Sobe, ó, ó É pressão, papi, é pressão Calma, blog, quem é esse metesor? Calma, blog, quem é esse maridão? Calma, blog, quem é esse metesor? Calma, blog, quem é esse metesor? Vou te pegar de frente no final do par Vem de quadro Toma de quadro, toma de quadro, toma de quadro Chegou a chapa, viado, viado, viado Toma de quadro, toma de quadro, toma de quadro Vem de quadro, toma de quadro, toma de quadro Vem o produto, vem agora, vai Toma, 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 olha o lequinho Você é sacra, a produção Ela quer papo, papo, ela quer papo, papo Ela quer papo, papo Ai, minha bonequinha Ai, minha bonequinha Ai, ai, minha bonequinha Ai, ai, minha bonequinha Ai, ai Me vira de costa, me pina a cutinha Ai, ai, minha bonequinha Ai, ai, minha bonequinha Ai, ai, minha bonequinha Ai, ai, minha bonequinha Ai, ai, ai Ai, ai, minha bonequinha Ai, ai Me vira de costa, me pina a cutinha Ai, ai, minha bonequinha Ai, ai, minha bonequinha Ai, ai, minha bonequinha Ai, ai, minha bonequinha Sabe, ó, ó Fecha na árvore, tá? Fecha na árvore, tá? Só vai que trepa Só vai que trepa Só vai que trepa Trepa, 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 trepa do pau Trepa, 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 trepa Mudaria aquela vez Muda Trepa, 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 trepa Muda Agora vai É fio pra todo lado, meu irmão Muda Que delícia Estourou no BBB Geral tá sabendo Estourou no BBB Oi, o Triquinho tá nervoso Não precisa desespero O pila dentar Tira o cara do chão, galera E vai, vai Calma, calma, preso Calma, calma, preso Calma, calma, preso Calma, 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 preso Calma, calma, agora vai no chão Vai, 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 vai Cê tá sentendo, calma, preso Calma, preso Calma, preso Calma, 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 preso Me dá suíco, ó Oi Estourou no BBB Geral tá sabendo Estourou no BBB GBB, GBB, GBB O pila dentar Não precisa desespero O pila dentar Não precisa desespero O pila dentar Não precisa desespero O pila dentar Joga a mão pra cima E vem que vem Calma, calma, preso Calma, 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 preso A casa se desce Calma, cala preso, vai negona, vai negona, senta Senta, senta no cala preso Fica no cala preso, senta no cala preso Cala preso, calma, calma cala preso Chorou no BBB, era pra sabendo Chorou no BBB mais, mais, mais Rodriguinho tá nervoso, não precisa desistir O pila dentar, joga pra cima, tira o pé do chão, vai, vai, vai Calma, cala preso, calma, calma cala preso Calma, cala preso Calma, calma cala preso Calma, cala preso Agora vai no chão, BBB, vai, 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 vai Senta no cala preso, senta, senta no cala preso Quem gostou dá um gritinho, aê Acaça em cedência Eu passei de nave, ela me viu Na rua da água Olha a minha mano beco Vou me satisfaz Joga a mão pra cima e diz Tipo Calma, calma Derruba Pra que joga na mina bem por cima Toma, toma, toma Toma Precie seu namorado Se tem um gritinho, a mão pra cima Toma, toma, toma Toma Pra que joga na mina Joga pra cima, vambora, vambora, vambora Toma aqui, toma, toma Toma, toma Leva o trio, motor, vamos embora, ninguém Bora, quebra, 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 quebra Chama no chão, chama no chão Toma, 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 toma Toma, 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 toma É o homem que me derruba na rua, na água Olha a minha alma no peruã O homem satisfaz, joga a mão e diz Tipo, derruba, derruba É que o senhor da mina vem por cima Toma, toma, toma É que o senhor da mina vem por cima Toma, 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 toma Toma, 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 toma O nome dele é Bruno Roteiro Mais um caminhão chegando do Maranhão Toma, 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 toma Eu disse, sabado, palco é dor Hoje não vou tá pegado Agora no swing fica dochoso, vambora Olha pra ter vontade de serra embaixo do juazeiro A carne já subiu o cheiro Tem velho e tem novo dançando picoladinho Joga a mão pra cima e sai do chão Joga a mão pra cima e sai do chão Parra da cidade, amor A galera do interior é diferenciada Maquejada é maquejada Cidade amor, cargou de balada Maquejada é maquejada Do interior é diferenciada Maquejada é maquejada Mais um caminhão chegando do Maranhão Com o gado Dois sabados, palco é dor Hoje não vou tá pegado Bora, 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 swing, chama, chama Olha pra ter vontade de serra embaixo do juazeiro A carne já subiu o cheiro Tem velho e tem novo dançando picoladinho Joga a mão pra cima e sai do chão Parra da cidade, amor Pacote e balada Maquejada é maquejada Do interior é diferenciada Maquejada é maquejada Faça na cidade, amor Praia, pacote e balada Maquejada é maquejada Do interior é diferenciada Maquejada é maquejada Maquejada Se tem palio no morrão Já sabe onde acertou A grinda tá malvadão Foi ele que convocou Comigo me tinha certo Sem sentimento de amor Mete pra minha clock Quem sabe canta, vai Você quer cair com o popô no alvinhar Já que você duvidou do que sou Você quer cair com o popô no alvinhar Um, dois, tira o pé do chão, galera O timba certo depois do baile O timba certo depois do baile Se você duvidou do que sou Eu vou te vacitar Eu vou te vacitar Eu vou te vacitar Chama na subida que ela vem Se vacitar Se vacitar Eu vou te vacitar Eu vou te vacitar Eu vou te vacitar Eu vou te vacitar Já sabe onde acertou A grinda tá malvadão Foi ele que convocou Tá gravando malvado Bota na rua Isso aí É pra ver a clock Você quer cair com o popô no alvinhar Já que você duvidou Se quer cair com o popô no alvinhar Já que você duvidou Tira o pé do chão, galera 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 A canção se desce Eu vou te vacinar Eu vou te vacinar Eu vou te vacinar Quem custa faz barulho aí Que delícia, gente Obrigado pelo carinho e recepção de vocês Aqui o som não para Quem custa o paredão aí de Salvador, bota a mão pra cima Quem custa o pagodão lá da Bahia, bota a mão pra cima aí Geral, vai fazer homenagem aos amigos Vamos que vamos Bora! A Cássio CEDES A Cássio CEDES A Cássio CEDES Sabe, canta, ó Diz aí Calma, pai Você é original É o meu pai Boa noite, gente Boa noite Oh, calma, pai Você é original Calma, pai Você é original Pra cima, cortando o digilo Joga pra cima, galera Vem fora Quem tá passando a bola de água Vai, 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 vai Só quem torce pro Flamengo Joga a mão pra cima, sai do chão Quem tá passando a tropa do 244 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 Tira o pé, vai, tira o pé Quem tá passando a tropa do 244 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 Vai pra cima, vai, vai, vai! Vai pra cima, vai, vai, vai! Vai pra cima, vai! Vai pra cima, vai, vai! Vai pra cima, vai, vai, vai! Vai pra cima, 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 vai, vai! Eu chorei, eu chorei, saudade da minha morena, eu chorei, eu te ensinava aquejada, eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei. Eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei! Cinco da manhã, o dia amanhecer A pista ainda tem Cinco litros de terra, já tô no destino Eu tô pra lá de mim Procurando a área pra ligar pra ela Pelo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maquejada, mas quem tá bebendo bota o copo pra cima Joga o copo em cima, joga a mão pra cima e canta aí que eu quero ouvir Chorei, quando tocou a dança musical Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei A pista da maquejada, eu chorei Quando tocou a dança musical Eu chorei, chorei, chorei Saudade da minha morena, eu chorei Ô mãe, ela tá batendo um paridão Obrigado pelo carinho, gente Eu chorei Que gostou, dá um gritinho aí Beijo, moleque Quem cozinha melhor, o homem ou a mulher? Quem dirige melhor, o homem ou a mulher? A Cássio Cedês Vocês tão bem que é tudo, né? Quem trai mais, o homem ou a mulher? Quem é a mais fiel? Baixinho, eu tô conversando com o povo Baixinho É o seguinte A pergunta mais importante da noite Quem aqui não quer saber de casamento Faz barulho Joga a mão pra cima e diz Mas ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Eu não vou mudar por nada E aí, ontem eu tava em casa E ela disse que eu não tava Canal Fome do Índio O seu canal Só que tá na revoada Joga a mão pra cima Pula, sai do chão Ontem eu tava em casa E ela disse, sai do chão Porra nenhuma, tu tava na revoada Porra nenhuma, tu tava na revoada Porra nenhuma, tu tava na revoada Chegue cansada dos redes Querendo me envolver Vem pra sua casa Cadê você? Se acha que eu sou trouxa Olha pra sua casa Pula, nenhuma, tu tava na revoada 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 E quem gostou faz barulho aê Cês tão aqui também do lado de cá, é? Cadê o grito da galera do trio aqui, gente? Tamo junto, obrigado pelo carinho Quem sabe canta comigo, ó Bota sua linda sucesso aí, Brininho Cadê o gritinho das solteiras? Tira a voz do peito e conta comigo, quero ouvir Eu adoro quando ela mete o louco Quero ouvir vocês Final, vale do índio O seu canal A mulher que não depende de umbe pra porra nenhuma Bota a mão pra cima A clausilha do Flamengo Joga a mãozinha pra cima Doi, joga a mãozinha pra cima Ei, joga a mão pra cima Um, dois Tira o pé do chão da larga Olha que o sítico te mete Eu adoro quando tem uma festinha em piscina Tá com lança na mente Fica logo soltinha Eu adoro Tá com lança na mente Fica logo soltinha Vai tá mal, vadão O bota pivão Vai tá mal Mas eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Vente, canção, vente, vente, canção, vente Vem que se a canção vindicente Vem que se a canção vindicente Vem que se a canção vindicente Vem que se ouve né Vem que sequem cem 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 Vem que se Росс Vem que se e que Vem que se e que Solinho, solinho, solinho Quem não vai trabalhar amanhã aí bota a mão pra cima H-Ciucidez Que vai chegar em casa hoje, 5 da manhã, bota a mão pra cima aí Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima, mas eu adoro quando ela mete o logo É rua! E ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido, envolvido guarda nada Boa noite gente, boa noite, ela quer sentar pra nós Nós é envolvido, envolvido guarda nada Que senta só pra bandido, que senta só pra bandido O que que é só pra bandido? Porém nem safado, marreto cheiroso Ela vai sentar, joga pra cima, vambora, vambora Senta vai, senta vai, senta vai, senta bem gostoso Ela vai sentar pro moreninho que faz gostoso E ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido, envolvido guarda nada Senta só pra bandido, que senta só pra bandido Ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido, envolvido guarda nada Senta só pra bandido, que senta só pra bandido Porém nem safado, barreto cheiroso E ela quer sentar pra bandido, que senta só pra bandido Ela quer sentar pro moreninho que faz gostoso Ela quer sentar pro moreninho que faz gostoso E ela quer sentar pro moreninho que faz gostoso Ela quer sentar pro moreninho que faz gostoso Quem tá com seu melhor amigo aí, abraça o amigo Atenção minha cidade, eu vou contar de um até três A mulher que não sair do chão vai passar cinco meses sem fazer amor E o homem que não sair do chão vai passar um ano sem pegar em dinheiro Eu vou contar no três, quem pular mais alto vai ficar rico esse ano No três, um, dois, tira o pé do chão galera Joga a mão pra cima, sai do chão galera Quebra, 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 quebra Ação, ação Cresceu, cresceu, cresceu A cara se você diz Um, dois, joga a mão pra cima e diz Chegou O dono da porra toda Que que é isso meu povo O dono da zorra toda O dono da zorra toda O dono da porra quebra, 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 quebra O dono da zorra toda 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 A flamengo é comigo, salvador é comigo A flamengo é comigo, mãe Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Que torce pro Flamengo Te chegou Derruba o dono da porra toda O dono da zorra toda O dono da zorra toda Quebra, 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 quebra. Dá pra virar de novo, dá pra virar Dá pra virar, pagode pra virar, se pegar Dá pra virar de novo, um, dois, três Dá pra virar, bota pra virar Eu te ensino o balance Bota pra virar, bota pra virar Bota pra virar, bota pra virar Bota, bota pra virar Vaiprendi, vaiprendi Joga a mão, sai do chão Joga a mão, sai do chão Várias quebra Bota, bota pra virar Bota pra virar Primeira ação de mochar A cabeça pra ninguém Bota pra virar, bota pra virar Bota pra virar, bota pra virar Eu vou암, se tu é certo, tem cabeça a valida Se vier tem, se vier tem, se vier tem, se vier tem pipí Se vier tem, bebê Se vier tem, se vier tem, se vier tem Quem torce pro Corinthians, quem torce pro Flamengo Joga a mão pra cima Consega passar o que tá no comando É orroba, você em ! Joga bom, sai do chão Joga bom, sai do chão Quebra, 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 quebra Um, dois, três e... E eu e Casca de Bala Casca de Bala, nós adoramos a barquejada Nós adoramos a barquejada Que galera é essa, negão? Eu e Casca de Bala Casca de Bala Eu e Casca de Bala Eu e Casca de Bala Eu e Casca de Bala Tu vai ficar de pé na mão Depois que eu te peca em cima da minha cama Eu e Casca de Bala 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 Tu vai ficar de pé na mão Eu e Casca de Bala E ela vai jogar de ladinho, frente e de costas E ela vai jogar de ladinho, frente e de costas Percussivo Tem corintiano aí, tem palmeirense aí Tem torcedor vascaíno aí Cadê a torcida do Vasco? Tem torcedor do Botafogo Tem torcedor do Corinthians Tem torcedor do Flamengo Jogar a mão pra cima Jogar a mão pra cima Um, dois, tira o pé do chão, galera Ela pede, ela gosta, ela quer toda hora É mexer, sabe o que? Quebra, 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 quebra Pode até mexer, vamos lá com o maco, mãe Olha você Que está querendo me provocar o seu jeitinho não fazeiro É tira do meu soro seu Cara de pirra, se eu não Ouço a danada Descontrolada Se eu levo pro samba Não quer mais chorar A galera do Paridão Tamo junto, meu irmão Como é o nome do Paridão? Pra cima! Ela pede, ela gosta, ela quer Derruba! 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 Para o chão, bebê, vai! Um, dois, dois, até mais Ai! O céu já tem mais O céu já tem mais Olha o cubo! Olha o cubo! Galera do Paridão Como é o nome do Paridão? Furão som Furão som Tamo junto Lá ele Rapaziada do Paridão Sempre representa Obrigado, velho Tamo junto, viu? Geral É o seguinte Eu quero fazer uma pergunta a vocês E eu quero sinceridade da parte de vocês Quem aqui prometeu parar de beber E não parou ainda esse ano? Quem prometeu ir pra academia E não foi ainda? Ou melhor, só vai uma vez na semana Agora quem só vai parar de beber Depois do carnaval Bota a mão pra cima Aê! Sabe aquele amigo que te liga sexta-feira E fala assim Tá onde? Bora tomar uma Aquela amiga que só te liga pra beber Some a semana toda Chega sexta-feira Aparece É, minha tia Abraça a amiga da cachaça E da cervejinha gelada Abraça Abraça o amigo da cachaça Abraça Eu vou puxar essa música Todo mundo vai sair do chão, hein Aí! Ela espera um ano inteiro Pra chegar o São João Eu cheguei de junho Assim que logo foi verão Eu forro com pagode Quando o vulcão subiu Carolina Boa no chão Carolina Final 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 Carolina Boa no chão Carolina A, a, a Carolina 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 Bota fogo na madeira Taca fogo no faredão Bota fogo na madeira Taca fogo no faredão Quem é de Ash de Santana Joga a mão pra cima Tiru Medo meter Fogo no faredão A, a, a A a A, a Cato, cê diz É da soma, é da soma, é da soma Bora, chão bagulho Aí! Canal! Mamido índio! O seu canal! Quem tá feliz, joga a mão pra cima e diz Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pula, sai do chão, barata Pula, sai do chão Na hora do rei, por gentileza, a minha cidade inteira joga as duas mãos pra cima, dá moral magnata e grita rei, além de botar as mãos pra cima, tira a voz do peito e grita rei. Em cima! Pá, 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 pá! O que é que é isso, meu povo? Joga a mão pra cima! Pula, sai do chão, galera! E vem, vem, vem! Cadê o gritinho das solteiras? Quem sabe canta, vai, vem! Cheiro de perfume, vô! A galera abraçando! Hoje eu tô em racha de Santana! Quem tá feliz? Joga a mãozinha pra cima! Joga a mão pra cima! Pula, sai do chão, galera! Quebra, 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 quebra! Cheiro de vaso que bom A câmera embrasando Eu tô em viacho de Santana Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima Um, dois, pula sai do chão, galera Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma A cárcio, sentença Quem gostou faz barulho aí O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo vem na sua cara Ah, meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo, cadê meu relógio? Na ponta das horas pra te ver aqui comigo Outra de volta, joga a mão pra cima e racha de Santana Quem sabe canta Dizer te amo vem na sua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo vem na sua cara Quem gostou dá um gritinho aí As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero Mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar Beijo, mãe Pra onde ir Que sabe canta, quero ouvir, vai E dessa vida nada Joga a mão pra cima e tira a voz do peito Tira a voz do peito Quem gostou dá um gritinho aê A Cássio Cedês É o seguinte Quem se ama aí, bota as duas mãos pra cima Só quem se ama Quem se ama, bota a mão pra cima Agora que nunca mais vai sofrer por mais ninguém nessa vida Bota as duas mãos pra cima aí Deixa a mão em cima Tira a voz do peito e canta, vai Amar, amei, gostar E agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não Era uma briga em cima da outra Manda embora, manda embora, vai, vai, vai Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida E vim aqui me dar com suas amigas Beijo, lindona Beijo, lindona Cuidado pra ela não Agora o swing fica gostoso, bota Amar, amei, gostar, gostei E agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Era uma briga em cima da outra Ô moça, não Eu disse era uma briga em cima da outra Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida Cuidado pra ela não te dar perdida Eu não quero nem de graça Tá ligado o magnato é o palco Tá ligado o riachão é o palco Tá ligado a minha família é o palco Tá ligado que a galera é o palco Abraça o amigo todo mundo Abraça o irmão, abraça, abraça Abraça Eu vou contar no três Todo mundo pula No três, ei Eu disse um Um, dois, tira o pé do chão 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 É fecha na favela Pode picar de boa Ela só deu coroa Ela só deu coroa Fecha em reação Pode picar de boa Ela só A torcida do Corinthians Torcida do Flamengo Joga a mão pra cima Música Música Esse é uma outra mãozinha na parede Pede com vontade, toma Pog Pede com vontade, tira o pé, vai, 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 vai Toma, 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 toma Pog, fog na parede Toma, 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 boa Toma, 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 toma Pog, fog na parede Toma, 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 toma Na íntegra Eu fico aqui imaginando Tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando, mais uma noite de prazer A gente mora festinho, até no mesmo DVD Então vem pra cá, já vim aqui naturalmente vai acontecer Só dá uma vozinha na parede Eu te deixo, pede como vai, 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 vai É agora, olha Bota, 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 bota aqui na parede Toma o papilu 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 aqui na parede Ah Foi o penal que aconteceu Ela temo tá em cima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai, ou vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 chamando o popote, vai, olha a popote Pessoal de casa, tamo junto Essa mulher enlouqueceu Acá sucedência É a cidade toda, meu irmão Eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai, vai Vai, tão cavalinho, vai, vai, vai Derruba, TT Chama aí, chama aí, chama aí Vai, tão cavalinho, negona Olha a popote, popote Pode se segurar, não brincava no caio do galo Vai, brinca Tem de ré, tem de ré, tem de ré, tem de ré, tem de ré Vai no cavalinho Vai, 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 vai No cavalinho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai no cavalinho, negona Olha a popote, 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 popote Se usa a novinha, tá no caio do galo Vai, 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 vai Dura, não brincava no caio do galo Olha a popote Segura aí, branco Todo mundo vem pra trás Todo mundo vai pra trás Pra trás Pra trás Todo mundo vem pra trás Isso Pega no ombro do amigo, vem pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Isso, eu tô gostando da galera aqui Todo mundo pra trás Pra trás Pra trás Eu vou contar no três Todo mundo Filma esse momento aqui Filma esse momento Filma esse momento Olha pra trás 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 Todo mundo vem pra trás Todo mundo vem pra trás Eu vou contar no três Todo mundo vai pra frente Um, dois Tira um pedro Chega no carro Vai no cavale Vai, vai, vai Vai, vai, vai Dançou Dançou Vou dizer que você é cavalinho Vai, vai, vai Vai mais uma vez Mais uma vez Pode ser melhor Pode ser melhor Chega pra trás Chega pra trás Vem de ré 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 Um homem que não vem pra trás Tem um pinto pequeno na cidade Ha, ha, ha Foi Vem de ré 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 Ou vai no cavale Vem de ré Pra trás Pra trás Tá faltando gente aí Pra trás Pra trás Eu vou contar no três Todo mundo vai pra frente Um, dois Tira o pé do chão, galera Sai do chão Ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Eu disse vai no cavalinho Vai, vai Eu disse vai no cavalinho Vem de ré Vem de ré Toque, 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 bebe Tira a novinha Para o cair do galá Vai, breguinho Quem tá bebendo isso Cerveja Bota o copo pra cima Neto LX Sabe, ganha Vem de ré Tá tudo bem Eu não tô nem ali O que eu quero é me divertir Dinheiro Foi feito pra gastar Que só veio pra julgar Bora Meu caixa é de mulher O meu carro é relaxado As minas viram pra entrar Elas se amarram E vejam meu pescoço E dizem que delícia Que mora em ninguém gostoso E assim eu tô vivendo Nessa vida mais ou menos Aí eu tô luchando Aí eu tô mudando Nem bebê, Luiz Nem bebê, como rindo Me tome, tome, tome Eu vovo, mãe Eu vovo, meu Agora me tome Veja o copo, Luiz Agora me tome Ó que moreno Você pega E agora me tome Meu produtor pessoal Rodrigo Tá demais você Pra bater no glória E quem gostou Dá um gritinho Aê Ó Papo de duas equipe Já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa Tem problema não Quero ouvir Vou encher de leite Vou encher de leite Vou mandar pros alemães Leva o trio, motor Derruba Toma, toma, toma Na novinha Toma, toma, toma Toma, toma, toma Na novinha Toma, na novinha 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 Eu não vou Não vou dar esse mole De gravida Essa novinha Não vou dar esse mole De gravida Essa novinha Papo de duas equipe Já encostou o caminhão Ela acaba e só divisa Como evadão Papo de duas equipe Já encostou o caminhão Ela acaba e só divisa Vou encher de leite Vou mandar pros alemães A casa se desce É, agora vai É, agora vai Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ai, tu Pau quebrando, cachorro latindo Criança chorando e mulher gemendo E eu Só solta no dedo Só solta, só solta, só solta, só solta Só solta, 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 É assim que elas veem lá embaixo Acate-se e o CDS Vou mandar um campeonato, você tem que obedecer Só que torce pro Flamengo, vai mandar chupar Joga a mãozinha pra cima, no 3 é pra explodir No 3 eu disse 1, 2, tira o que é do chão, manda pra pular E te mandou chupar 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 Boa noite, gente, boa noite Vem pra Salvador É a terra do papai Iacho de Santana É a terra do papai É a terra do papai E zaga, e dele, e zaga, e dele Ai, foi, sim, voltei, vambora, pelo, zaga, vai, pelo, zaga, pelo, zaga, pelo, zaga, pelo, zaga, pelo, zaga, pelo Palco nasce torto, boca se direita, boca, veja logo, buscadinha e come Ai, chuta, ai, aí, vira pra cá, bola pra lá, tira pra cá, bola pra lá, bota na boca, tira na boca, bola do greio, tira no greio, jogue em cima, jogue05 Vai, 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 zaga, pelo, zaga, pelo, zaga, pelo, zaga, pelo, zaga, cairo, roga, pelo, zaga, pelo, zaga, pelo, zaga. Baby alô, tudo bem contigo? Tudo bem? Só liguei pra te avisar que tu vai, que tu vai, que tu vai Vai manhã sentar, 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 pra ser quase Acaccio Cidenza Essa menina Chama da atenção Com seu gente gostoso Eu disse, baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra te avisar Boa noite, gente Boa noite, boa noite, boa noite Bora! Senta, 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 senta Chama aí Senta, senta, senta Senta, 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 senta Tá ligado o magnato, é o palco É o palco Ei, pô, pô Ei, pô, pô, pô Comprei um presente pra você Sério, amor, meu Deus do céu Eu trouxe uma aliança Ei, seu nome é magnata Tá escrito do nome nesse anel É que o caralho Agora eu sou o Manuel Manoel, Manoel Manoel, vai fora, Manoel Tá ruim, manoel Vaiällen ? Manoel, Manoel Manoel, vai fora, Manoel Manoel, voa mandatory Manoel,ande V scenê gostos O tanqueio é palco Estrega, 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 estrega Vá, Manoel, 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 vai embora, Manoel Manoel, 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 vai embora, Manoel Vem azul, vem azul, vem azul Com o meu presente pra você Isso aí, amor, meu Deus do céu Eu trouxe uma aliança Ih, seu nome é magnata, tá escrito teu nome nesse anel É que o cara errou, agora eu sou o Manoel Manoel, 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 vai embora, Manoel Manoel, Manoel, agora Manoel Manoel, Manoel, Manoel Manoel, Manoel, ei Quase imoxoso tem em sake roll Ai, 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 ai Tá, Manoel Vamos junto, brother Deus abençoe vocês aí Vai, Manoel, 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 Manoel Vai, Manoel, 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 vai embora, Manoel Manoel, 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 hein Caraca, se você quiser Se gostou, barbarulha, 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 barbarulha Se vem com seus amigos, abraça o amigo por gentileza, abraça a melhor amiga Abraça o amigo, abraça a vida, abraça, abraça, abraça os amigos Abraça, abraça, abraça os amigos Pega no ombro da língua aí Abraça os amigos Pega no ombro da língua aí Tem alguém cansado aí? A Cássio Cedês Tem alguém cansado de festa aí? Geral Tem alguém cansado aí? Tem alguém cansado aí? Diz Eu não vou embora Eu não vou embora Segura aí É o seguinte Todo mundo tem uma amiga da cachaça Abraça a amiga da cachaça aí Abraça o amigo da cachaça Abraça a amiga da cachaça Atenção motor, chega um pouquinho o trio pra frente, por gentileza Abraça o trio da cachaça Abraça a amiga da cachaça Abraça o irmão da cachaça Abraça o amigo da cachaça Abraça a amiga da cachaça A pergunta é o seguinte Quem já tá bêbado faz barulho Joga a mão pra cima e diz Joga a mão pra cima e diz Hoje eu vou beber Hoje eu não quero Tamo junto, vai Pra minha casa não Hoje eu vou beber Abraça o amigo Abraça o irmão No três é pra pular Um, dois, tira o pé do chão Hoje eu vou virar Sai do chão, galera No chão, ela vai no chão Ela vai no chão Vai bater no parisão Vai no chão, bebê, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vou mandar o refrão Não precisa, se trata Vou mandar Se trata Cruzadão de whisky No modo pitivo bravo Cruzadão de whisky É pra sair do chão Subiu, subiu Puxa o cabelo dela Vai pitivo enraivada Só que tá solteiro aí, bota a mão pra cima Geral, bota a mão pra cima aí Quem não quer saber de casamento, bota a mão pra cima aí Quem sabe canta Quem tá casado, fique em casa E os solteiros comemora Casar é o prazer namora Tchau, tchau, tchau Ô, pra quem namora Ô, pra quem namora Quebra, 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 quebra Tchau, tchau, tchau Eu não sei se tô casado Eu não sei se tô solteiro Faço a minha vida trabalhando o dia inteiro Chega em reação, é muita azaração Só que tá feliz Por favor, levanta a mão então Joga a mãozinha pra cima 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 Humildade e disciplina Sem neurose, sem caô A festa vai começar Porque o papai chegou Porque o papai chegou Joga a mãozinha pra cima E diz Hum, 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 hum Sai do chão O papai chegou O papai chegou O papai chegou Oi, aham, aham Boa noite, gente U, 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 u O papai chegou O papai chegou Vem, mulher, vem, vem Mulher, vamos lá Vem, mulher, vem, vem Mulher Vem, mulher, vem, vem Mulher Vem, mulher, vem, vem Mulher Eu bem satisfez, bem senti prazer, não colou A torcida do Flamengo sai do chão, sai do chão, sai do chão O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, sai logo, sai logo O papai chegou, o papai chegou A torcida do Flamengo sai do chão O papai chegou, o papai chegou A torcida do Flamengo sai do chão, sai do chão Joga a mão pra cima, sai do chão, sai do chão O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, chegou O índio virou canibal O índio virou canibal O índio virou canibal E assim Eu já peguei, já comi, já peguei Já comi, já peguei, já comi Uca, uca, rei, rei, uca, 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 boa noite, boa noite minha tia, boa noite minha avó Olha a dança do índio Uca, 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 u Vamos explodir com o laçado show Se o mundo é gay, ele não aceita Sou avatariano, sai do chão galera Eu não sou desse mundo, sou de avatar Eu não sou desse mundo, sou de avatar Eu não sou desse mundo, sou de avatar Se o mundo é gay, ele não aceita Sou avatar, tiro o pé do chão galera Eu não sou desse mundo, sou de avatar Pessoal de casa, tamo junto Pessoal de casa, tamo junto Derruba, derruba Beijo minha tia, celebrou, celebrou Bota, 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 bota Homem da viola aí A caixa de silêncio E vai caminhando E vai caminhando E vai caminhando Que ela fura Deus abençoe vocês aí da família Tamo junto Vai caminhando Vai caminhando Vai caminhando Vai caminhando Vai caminhando Vai caminhando Quem gostou dá um gritinho aê Ê joia, 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 joia Acaça aos CDs Só de cá, só de boa, posturado e calmo Final, fob do índio O cirado tá batendo, a rota tá balançando Tem uma nota de quebrado, então pega a visão Por mais que ela demore, mas respeita a mina Por revas que atualmente que o não é não Resenhar na favela é sempre suave Ter bebida, a vontade, muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabia tá balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando, mãe Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B É o quê? É, mãe, do lado de Z Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão Vai no chão, B Me dá swing, vem, vem, vem Eu tô só de caça, de boa, postura de calmo Observando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo Ter bebida, a rabia tá balançando Tem maluca de quebra, então pega a visão E essa é a minha história, mas respeita a mina Por revas que atualmente que o não é não Resenhar na favela é sempre suave Ter bebida, a vontade, muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabia tá balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando, mãe Vai no chão, B 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 Vai no chão A Fúria A Cássio Cedês Cante comigo, ó Vou perdida, não vai lutar Cura mal, bate pai Dela nem sonha mãe Dela nem sabe ficar Filho é pante, tá aqui Faz santanagem, saio com as amigas E só chega mais tarde Só chega mais tarde O que que ela quer? Ô, na vinha, quer sentar, buscinha, pede Qual o nome dela? Qual a sua? Ariane O seu canal de zezeda Vai, negora! Vai, vai, vai Vai, vem, vai Vai, vem, vai Vai, vem, vem Pra bater, pra bater, pra bater no baridão Vai! Fique bem! Vê dá beijo e dá no baridão Por amaldade, vai dela nem sonhar Vai dela nem sapingar Inepante daqui, faz sacana A gente saiu com as amigas E só chega mais tarde Chega mais tarde O que ela quer? Ô rapinha, quer sentar, buscinha, pede Que eu vou te dar Uma sorte gostosa, toda delicia Amanheceu o dia E só quer sentar Vai no chão Senta 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 É rua, rua, rua Quem gostou faz barulho aí Pressão, papita Pressão Eu já posso ir embora, minha gente? Joga! Essa é pra rascar o coração, meu Deus É pra bater no bar Agora a rocha é bem gostosa, a rocha, a rocha, vai Torra, oi, tome, vai, vai, a rocha E aí, mamãe, e aí, mamãe Canta aí, vai Era tu que tava falando por aí Que não lembra de mim, que já me esqueceu Coitado sou eu, que não tem mais volta Era só uma história e meu Beijando outras bocas nas minhas noitadas Eu dou meu celular vibrar Com a notificação, suar de madrugada Já imaginou se vaza Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Sai doze 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 Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Que não aguenta mais Que não aguenta mais Bora Acácio Cedês É o grego Me ajude a cantar essa Por gentileza Lá vi meu rosto Nas águas sagradas lá da pia Já tá pronto pra matar mais um leão por dia Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Dei um beijo nas crianças Essa coisa e com a mulher Tudo isso é de graça, irmão Boas são de graça, irmão Joga a mão pra cima e diz Se um dia o dinheiro pra comprar um pé O leite das crianças E o óleo da mulher O resto é só pé Só pé Só pé O leite é só pé Só pé Só pé Eu só preciso Se um dia o dinheiro Pra comprar um pé O leite das crianças E o óleo da mulher O resto é só pé Se um dia o dinheiro É só pé Se um dia o dinheiro Suíno, velho da mulher É só pé Dá o escote É pra bater no parede Aê 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 Lá vi meu rosto Nas águas sagradas lá da pia Já tô pronto pra matar mais um leão por dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Dei um beijo nas crianças e coisei com a mulher Tudo isso é de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é bom Joga a mão pra cima e diz Se juntinho dinheiro pra comprar o mé O lente das crianças e o morte da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O lente das crianças e o morte da mulher O resto é só fé, só fé, só fé Arrocha, arrocha, o refrão, arrocha, cante comigo O lente das crianças e o morte da mulher O lente das crianças e o morte da mulher O resto é só fé, só fé, só fé Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O lente das crianças e o morte da mulher O resto é só fé, só fé É pra bater no paredo